Tem que ir de Bethnesta, vamos lá! Isso! Mesmo vendo outros tomando o seu lugar Ele afirmava que o anjo vai voltar Para agitar as águas Se eu for o primeiro a chegar Com certeza eu vou conseguir Pois assim minha fé diz Que curado serei No tanque de Bethnesta houve cura No tanque de Bethnesta houve milagre Vai, levanta, toma tua caminhota Eu sou Jesus No tanque de Bethnesta é nessas águas Que Jesus quer te abençoar Vai, levanta, toma tua caminhota Aqui estou pra te curar Eu sou Jesus O tanque de Bethnesta houve milagre O tanque de Bethnesta houve milagre Para agitar as águas Se eu for o primeiro a chegar Se eu for o primeiro a chegar No tanque de Bethnesta houve milagre Que Jesus quer te abençoar Que Jesus quer te abençoar Vai, levanta, toma tua caminhota Eu sou Jesus O tanque de Bethnesta houve milagre O tanque de Bethnesta houve milagre O tanque de Bethnesta houve milagre